Olá, tudo bem? Olá, eu sou o Alexandre Koga, sou da Moleque de Rua, um projeto que visa o resgate da infância. Nós fechamos as ruas para descer de carrinho de rolemã e nós desenvolvemos para você, cadeirante, um carrinho de rolemã customizado para que você possa sentir o vento na cara, como qualquer pessoa que brinca com esse carrinho aqui, ó. Esse é o carrinho de rolemã da Moleque de Rua, perfeito? Então você dirige no pé, tranquilamente. Esse carrinho, eu quero convidá-los, dia 29, então você vai sentar aqui ao lado, acomodá-lo, uma pessoa vai auxiliá-lo, perfeito? Você vai colocar os pés aqui, um volante, ó, não pode esquecer o capacete, hein? Um volante, uma caixa de direção e aqui, ó, os freios laterais. Pra vocês descerem, vento na cara, barulho de rolemã, resgate da infância batendo dentro do seu coração. Vocês são meus convidados, dia 29 de abril, meio do Curubi, a prefeitura asfaltou a rua lá pra descer de carrinho. Vem com a gente, beleza? Um abraço, já parei o moleque de rua, fica com Deus aí, vai lá! Aqui o assento também, ele vai pra frente, vai pra frente e vai pra trás, ele também é regulável, né? É regulável. Tá certo! Falou, velho! Convida a galera aí! Você tem esse...